Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa O meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grudeu, turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou domindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Nem estou domindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor, sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você que chega Pra esse turu, 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 turu Vir me atormentar Se esse turu tatuado no meu peito Então turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Com o turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Gruda e turu, 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 turu Não tem jeito Nem estou domindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Ae! Perfeito!